Vamos pegar um álcool, o que é que eu quero? Aí usa, lá irá O pulo dessa grega, meu Deus Não merecia que ter saído, né? Porque ela tem que escolher, ela não tem vídeo de nada, né? Pois é É, se ela era a performer, o que foi aquilo? Pois é, e tava todo mundo com medo de dublar com a pele no primeiro episódio E ela merecia bola no primeiro episódio, né? No lugar da fofa, com a fofa lá no local Eu não consigo olhar pra essa fraqueza aí no VU Aquele desenho da pernuta Só vejo um boneco É, é feio, viu? Não falem dela, hein? É, só feito? A Spank Com tanto drag melhor, a gente foi escolher a Spank Eu gostei da energia dela E a drag dela, você gostou? Louco A espécie da fria de cosméticos Só feia E qual é a sua favor? Não tem uma, né? Eu acho que eu não tenho um favor que não é também nessa temporada Eu tinha com o Income, né? Tipo assim Olha, tá belíssima É uma merda. É, eu gostava dela também. Ah, Yorikai, Yorikai. Ela é tudo. Essa é boa. Que foi roubada no primeiro episódio, lembra? Lembra não? É do jeito de plástico. No jeito não. Good day, good day. Good day, good day, good day. Good day, good day, good day. Calma, Willow Bill. Calma, Willow Bill. Calma, Willow Bill. Calma, Willow Bill. Willow Bill daqui a 20 anos. More important. Não é a cara, mano? Não vale assim, tá com a Willow Bill. A Willow já usou boleto? Ela tá usando. Pois é. Ela tá igualzinha. Não vale assim, tá com a Willow. Agora a Willow trabalha, né? E a Ruka Brunsa. E a Ruka Brunsa. A Ruka Brunsa. Eita. A Ruka Brunsa. A Ruka Brunsa. Ele tá pegando a Ruka Brunsa. Vamos mais capturar a Disney. Que é isso, lá? Vai ser em força. Boa Itália, né? Não podia ser ela. Você vai forçar ela até ela sair, né? A Ruka Brunsa. Bem posta. E quando sair, vai ter injustiçado. Hello, número 7. Oh, meu Deus! A Ruka Brunsa. Ah, o Willow tá lutando tudo, meu Deus. Cala a boca, tá. É só em nosso show. É, Amara. Desculpa, desculpa. Hairbrush. Amara tá dando... A Ruka Brunsa. A Ruka Brunsa. Que legal. Que legal. Shhh! E é o nosso show. Até mais. Se você não secarem em casa, aí você vai. Se você não secarem em casa, aí você vai. Tchau, todos. Tchau, todos. Tchau. Molling Poppins. Tchau, é o Willow. Ganhou. É a primeira vez que ganhou a porta por nada normal, né? Foi, hein? É o Winder voltando. É uma temporada normal, não. É uma temporada bomba, né? Porque de normal isso aí não tem nada. Essa é ótima, meu filho. Fala o nome de uma Queen que tá aí, então. É... É... We Love You. É você. É um drag brunch, que é isso? É, tipo... Drag brunch é tipo onde elas vão... Tipo, sabe quando... Aqueles vídeos tipo de um monte de mesa e as Queen's performando no meio da mesa? É... Você já viu, não? Já. Parece um drag brunch. É, mas esse casal acho que vai ser tipo um stand-up. É, eu achei isso. É, acho que vai ser. Mas pra isso, né? Mas esse palco é imenso, viu? E eu confundo a palestra com o palco. Tá bonita. Eu gostei. Tá bonita. Tá baixinha, né? Você lá ficou baixa. Agora a Michelle. Boa! Que isso é de imagem. Nossa, eu adorei. Olha a maquiagem. Tá bonita. Bom, na Austrália, nós temos essas coisas deliciosas para coxar. O Alisson tá na temporada do Canadá. E o Anderson Clay foi igual nada. É, eu acho que é isso também. Amigo, é até ruivo, cabrão. É. Ela arrasou, viu? Tem um soquinho. É mimosas. A Yuri, a Yuri não tá aí. Ela falou, a Yuri não tá aqui. Não sei. Parece que é a luna que tá lá, olha. Então, a cadeira vazia mesmo, é? Começou sem ela. E quem é essa? Ah, a roubada no primeiro episódio do vídeo de plástico. Aqui você falou que ela. Falou que gosta. Que peruca é essa, hein? Dessa, dessa aí. Nossa, que diabos. É. Parece que jogou no chão, pisou e depois botou na cabeça. O que é isso, mano? É, mano. É, mano. Falou que tá lá. Não. Falou que tá lá. É que tem lá. Você vai cortar, né? Vai cortar. Corta a Lavinha, né? É. A Lavinha. Tá vendo a Lavinha. Tá vendo a Lavinha. Tá vendo a Lavinha. Tá vendo, cabrão. E até o jeito da Lara, olha. É, é bom. Meu Deus, tão péssimas. Não gosto da Lavinha. Tá péssima, meu Deus! Tô muito ruim. Ai, eu tô vindo. Ai, eu tô vindo. Ai, eu vou vindo. Ai, eu vou vindo. Ai, eu vou vindo. A Michelle tá rindo. Tá com cara de cu. Tão péssimas. Vocês sabem que eu tô me lembrando, tá tão bonita me lembrando aquilo do Canadá. Oh, sim. Ah, ela foi pra um médico. Ela falou. Ah, ela tava com o olho vermelho. Olha lá. Desde o começo do episódio que tá assim. Conjuntivite, né? Tamo na unidade do Oscar Pruncoy. Eu não queria nem falar isso. Eu nem queria falar, mas a drag da Anaconda é bonita. É, mas a maquiagem é muito diferente. Quem é? A da direita. Oh, sim. Mas a gente tá no ar. Ela parece que é de plástico. Não parece mesmo. Tá vendo? Mas ela tá bonitinha. Já a outra. Agora a outra, com essa pena de peru. Tá fila do cão. Quem é essa? A Willow Piru. É, fila, só gostava. Ai, esse mosquito aí em cima eu não gostei, não. É, ela vai ficar bonitíssima. Tá estranho, né? É esse negócio aí. É a outra apresentada. Os caras querem uma amante para a Rata. E ela é uma primeira Marcos, né? Aham. Ela é bombadona. O peitão lá. Olha, vai sair do coro. Arrasou! Com dúvida alguma, né? Ficou. Não apresenta alguma. Oi. É a velha, é? A velha Pisa, né? Olha a Spank, cabrô, como tá bonita. É a primeira velha que vai longe, né? Spank, parece. Não, né? A Pandora também foi muito longe. Eita. A Pandora era velha, então doida. Não, nossa. Ah, ela foi um pouco longe. Foi longe? Foi. Ela tá depois da Tia. Ela tá depois da Tia. A única coisa que trabalha mais difícil é a camada de Pomara. Nem fala nada a ver. É, eu falei a mesma coisa. Menina, elas pisaram, viu? Trom velhos. Eita, eu tô te vendo aqui a pungu. Mas, ela tá bem bom. Carregou. Ela tá bem bonita. No meu nome é Molly Poppins. Boa, ela lançou. E é uma metralha adorando calor a pouco. Olha, a Yuri chegou. Olha, tá bonita esse pen aqui. Eita, fiura do caprú. Meu Deus. Gente, cobriu as pernas, quase não reconheci. Quem imaginou que esse pen aqui tá melhor que a Yuri em algum momento, né? Pois é. Não sei o que lá. Não, porque a Yuri é lenta área, né? Fia, fica a Yuri. Fia, tá parecendo uma vovó. Olha o olho com o olho vermelho. Pelo menos estrecha de cor, né? Vai ficar salva. Sim. Foram baixas, viu? Essas aí. That's right. Não baixa, viu? Mas elas são muito boas Dry Ass Posse O que é que tem? Voltar 10 segundos? A categoria é Red Fulfill Tá linda Olha o olho, menino! É um candelabro, né? Na cabeça Gostei Tá linda Tá linda Tá linda Tá linda Porra É o Willow Pio mesmo, hein? É lá a Rafa Não é não, menino Não é só não A Willow Pio é mole forte Essa é outra, né? Essa é a da Rafa Olha lá, a Willow Pio é essa, vamos ver É só isso, ué? É só isso, ué? Ó Não, ficou pra sentar, sei lá Tá muita coisa aqui, por favor Ah, mudou o quê? Mudou o quê? Mudou o quê? Melhorou, tava muito acumulado assim É, não tá ruim não, gente Saiu de queia pra Rafa Mas a roupa tá envolvendo ela, ó É, eu só não gostei desse negócio Ó Gostei, por mais que isso é um maior, eu gostei Tá bem demoníaca, bem reptiliana Tá bonitinha Agora essa maquiagem, ela nunca vai errar, né? Ai, arrasou a velha Ó, meu Deus O vestido tava bonitinho, mas tá lá embaixo Sim, mulher Isso não lhe cabe Esse vestido é tão bonito Será que é o conceito? Não, não é o conceito, porque tá com as espumas Do peito desse lado Ai, tá arrasando tudo Ô, meu Deus, tava tão bonitinho Ô, miniculta Mas ela foi boa, tava salva Odiei Meu Deus, não tem uma cintura, hein? Odiei Oi Abrastei Abrastei, bebê Também é maquiagem Ode, chega a mostrar o rápido Arrasou Arrasou Porra A maquiagem, velho Arrasou É a que chegou atrasada, né? Arrasado, cabrinho Que se mexe, que engraçado Ela arrasou demais, tá linda Gostei Gostei Um diabo glamoroso Arrasou demais Botou cola Colírio Ai, tão dupla Oi Oi Não, mas a Anaconda matou Cia da festa, viu? Cena que é ela, né? Ah, velho, coitada Coitada Top Top Ó Ó Ganharam Foi duplo É, tudo isso, né? De novo, hein? A Spanky com dois doins Aqui atrás não, eu estava sem pintado É, isso aqui é um detalhe Olha lá Lendárias Só teve uma dupla que foi ruim Que foi a primeira, né? É Até a Pomara e a Beverly Hills, viu? Não teve nem conversa, tá vendo? Já chegou e já meteu A RuPaul não tá com paciência pra essa temporada Perceptivo, não esperou a Yuri Não ia esperar a outra falar o número E olha que a O caso da menina nem foi, tipo, a Camara Hall É Entendeu? E ela esperou Mas é porque realmente elas foram as únicas ruins, né? Todas as outras foram boas E a infelada Lavrinha ficou passada Ela não aceitou não, viu? Ficou puta É a Loreta Devine lá no Celebrity Tomara que ia eliminar Lavrinha É o Marabel, mesmo E ela é otre Ah, a música De 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 Gears Oh, o Marabelia em uma casa O lá lele A CASALE Ficou uma caçulanda Dava Nem爆 Eu ouviu. Mas é melhor que ela dançava. Awww! Misericórdia. Sentiu um pouco de desespero. Também. Batei em todas as fases. E o sapato foi doação? Foi. As duas estão comendo sapato. Eita! Mais perfil para a performance dela. Ah, eu odeio isso. Quando uma começa a imitar o que a outra está fazendo, pra mim, é terrível. A estética dele precisa me dar de indermídeo. Ah, é verdade. Odeio. Sentiu você esgorar na onda, né? O que a outra está fazendo. Pensou. Fernanda, eu vou recomendo, mas ela arrasou. Foi no momento sério, isso conta. Eita! Eita! Meu Deus! Meu Deus! Mas na Queen Kong vs Ellen, hein? A Abril também, que ela fala que tá peitado, hein? Esse caçalão ficou feio, viu? Será que vai ter dobo jantê aí, gente? Deus me livre! Não, Deus me livre! Se tu falar sachê, eu quero achar. Não, não merece ter um sachê. A menina foi ótima. Eu achei que a formada sim, eu sou boa e a outra também não boa. Mas ela terminou muito boa. É. Não, não, Deus me livre! Toda porque... Eu vou dar a mão, que eu vou dar a mão. Sério! Eu vou dar uma vez. Eu vou dar uma vez. Melhor de que eu queria. Eu vou dar uma vez. 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 Meu Deus! Só demora tudo. Quinta câmera. Obrigada. Isso realmente mudou minha vida. E eu... Não sou na minha vida. Mas a Hannah conta. Eu tô passando até agora. Que ótimo. Ela é muito bonita, velho. Olha o Snatch Game. Olha a rouboca, velho, aqui. Que feiura. Também não. Muito pobre. Precisa fantasia. Tchau. 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 Tchau.